E aí pessoal, um carro aqui pegado fogo nos velôs, ó, essa madrugada, ó, queimou tudo, olha pra vocês verem aí, ó, como é que tá por dentro, ó, todo detonado, não tem nada, tá até fumaça saindo ali no painel ainda, ó, não dá pra saber qual carro que é, tá vendo? A placa do carro, ó, olha a placa do carro aí galera, ó, PXW4957, Contais, Minas Gerais, alguém aí, não sei o que aconteceu com o carro, tá aqui pegado fogo aqui, eu tô dizendo, dá nem pra saber qual é a marca do carro, viu galera, postando o grupo pra vocês aí, não foi acidente, foi postado fogo, beleza? Pode olhar com o carro, não tá batido, não tá nada, ó, olha a frente do carro aí, vou passar pra vocês, vocês verem aí, tem fumaça no carro ainda, isso foi agora de madrugada, beleza? Valeu, tchau, tchau pra vocês, vê aí gente, quem é esse carro aí, olha a placa do carro direitinho pra vocês verem, ó, o pessoal de contagem aí, ó, PXW4957, é a placa que tá no carro, não tem corpo, não tem nada dentro, beleza? Beleza!